Hoje no PSDTV, Rui Rio ouvido pelo Presidente da República e Festa do Chão da Lagoa. Seja bem-vindo ao PSDTV. Na audiência com o Presidente da República sobre o próximo orçamento do Estado, Rui Rio lembrou que o Governo e parceiros devem prevenir o abrandamento da economia. Sem dúvidas de que o orçamento será aprovado, com reivindicações da esquerda, o líder do PSD pediu um orçamento robusto. Nós tivemos oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República que uma das preocupações que temos, e acho que o país todo tem, é o abrandamento da atividade económica que provavelmente iremos começar a assistir no próximo ano. Nesse sentido, era bom para Portugal que o orçamento do Estado tivesse em linha de conta esse aspecto para que tivéssemos um orçamento robusto no sentido do país estar precavido de um menor crescimento. O Rui Rio levou em Dabelém o tema da reforma da justiça, numa audiência em que se fez acompanhar pelos vice-presidentes David Justino e Elina Fraga, pelo líder parlamentar Fernando Negrão e pelo secretário-geral José Silvano. Tem a ver com a reforma da justiça, ou seja, com a possibilidade de nós conseguirmos conquistar para esta ideia todo o sistema partidário, uma vez que no quadro dos agentes da justiça praticamente estão conquistados. Portanto, era bom que os interesses partidários fossem colocados de lado, o interesse nacional acima de tudo, e nos conseguíssemos juntar em torno de um documento que viesse a configurar a verdadeira reforma da justiça. Em visita à Expo FACIC, o presidente do PSD considerou positivo o recuo do desemprego, mas alertou para a criação de emprego com baixos salários. Os empregos que estão a ser criados são empregos de salários baixos. Quando o emprego sobe mais que a produção, quer dizer que a produtividade baixa. É bom criar empregos, mas é bom criar empregos que tenham maior valor acrescentado. Na festa do Chão da Lagoa, Rui Rio defendeu o trabalho de Miguel Albuquerque no desenvolvimento da Madeira. Ao lembrar o trabalho de 40 anos do PSD, o líder do partido pediu confiança para o futuro. Queria alertar os madeirenses todos. Em equipa que ganha, não se mexe. E a Madeira é uma equipa que ganha. A Madeira é uma equipa que ganha há mais de 40 anos. E, portanto, eu acho que os madeirenses percebem bem que não podem entrar em aventuras, que não devem correr riscos e devem continuar na senda do desenvolvimento que sempre conheceram. Esta semana, o vice-presidente Castro Almeida acompanhou a tomada de posse dos órgãos concedidos de Alvaiazre. Voltamos a encontrar-nos depois das férias. Para já, marque no calendário a Festa do Pontal, que acontece a 1 de Setembro. Até lá, não deixe de nos acompanhar no site e redes sociais do PSD. Bom descanso. Até à próxima.